Épicas batalhas de rap da história Steven Universo vs Mutano Ao poder de minha pedra vou fazer um juramento Que hoje nessa batalha eu serei o seu tormento Não tem pra ninguém mais um Cristal Jane fazendo o bem Sem olhar a quem derrotando alguém Que nome de herói não tem mal começou o duelo e você não está bem Contando piadas sem graças mas a melhor é que você é herói Destruo fácil só com o braço exterminado a verdade dói Não posso em desenho próprio teve coragem e vim batalhar Informo e transformo em todas as formas mas tenho certeza eu que vou ganhar Mutano chegando na área venço mudando o rumo dessa história Ainda pensa em ganhar aqui mas leva pra casa apenas derrota Eu que venço fácil me transformando em qualquer animal pra destruir Sem muito esforço quebro sua pedra e você deixa logo desistir Comparando nossos poderes você que não é ninguém Não me assusta pois não é nada sem força e ajuda das que está bem Não tenho desenho próprio mas faço parte da equipe de dança Mesmo você sendo o principal sou eu que tenho milhares de fãs Milhares de fãs com essa piada morri de rir E se tivesse desenho próprio adicicom você ia falir Seu poder é fruto de teste história sem nexo apelativa Você é um fracota até pé de dog e vem se poder é mais destrutiva São garras contra escudo achando ainda que vai ganhar Mas tenho pena que é super gêmea ocupa fácil o seu lugar Sente seu medo porque tá sozinho herói pré-infante seu fim agora é certo Retro olhado destino jovens titãs não são nada contra Steve Universo Você vence essa batalha mesmo ajudado seria um engano Não te assegurei nenhum universo estive em poder é maior que mutando A sua destruição já está em minhas mãos e as suas dizem então não vão fazer produção Sou um aero bem mais forte não tem nem comparação Você perde muito fácil pra lembrar da mutação Eu que enfrento os maiores vilões enquanto os seus não tem relevância Quem não chegou a assistir meu desenho nunca teve uma infância Lontando com qualquer animal você passa mal e agora é seu fim Comendo burrito te venço bonito Quem perde pra titãs você perde pra mim E deixa o like que é de graça e se inscreva no canal Inscrito, mito, comente e assiste até o final Deixe sugestões para o próximo vídeo Valorize o trabalho e compartilhe com os amigos E deixa o like que é de graça e se inscreva no canal